Tem a luz. Pô, mas aí tá... Por que montar, cara? É só pedir a montar aqui, rebota pra lá, rebateu, acabou. Preciso pegar esse encontro incrível. Você prefere caderno com pauta? Com pauta? Ou sem pauta? Pra sentir que eu tô na escola, eu acho. Não é? Você quer reviver a escola? Essa é uma vontade? É uma parada de sempre sentir que eu tô estudando. Ah, entendi. Sabe? Tipo, eu tô estudando. As linhas não te limitam? Não me limita. Essa é uma coisa que eu acho que é bom a gente saber sobre a Gabi. Eu não tenho itens pintados à mão, eu acho. Eu tenho vários. Eu sou uma pessoa que sempre pintei as minhas próprias roupas à mão. Mentira! Desde muito... A customização nem existia. A pessoa já costumizava. Aí eu pintava, eu colava glitter, eu colava espelho, eu colava pedraria. Mas e seu amor? Quando eu tinha, sei lá, sete, oito anos de idade. Mentira. Mas você lembra da sensação logo antes de você passar a primeira pincelada? Que era tipo, se errar, fica horrível, eu perdi essa caminhada. Eu ficava analisando ali aquela tela e pensando... O que será que eu posso fazer aqui? Desenhava muito, arriscava de caneta, adorava arriscar com canetinha. Eu jamais faria. Eu não sou essa pessoa. Você não tinha essa coisa na escola quando acabava o ano letivo e os amigos assinavam na caneta? É, mas não era uma arte. Eu era um ano inteiro. Eu já ia pra escola com a camisa da escola toda desenhada. Gente, isso define muito personalidades, eu acho. Muito, muito. Jamais pegaria uma caneta e arriscaria uma blusa branca, sabe? Tipo, com qualquer coisa que pudesse estar errado. Meu Deus, será que eu tenho que levar isso no psicólogo? Não era só de caneta, era canetinha. Florida. Quando a gente fala assim, ah, aquele rapaz ali é um músico. E aí tem uma menina. Aí a gente fala, ela é uma... Músicaista. Pois é. Eu não sei se eu concordo. Pois é. Eu gosto mais de falar música, ela é música. Aqui uma música. Música, até aí o nome da minha filha. Quando eu tinha uma filha, eu ia botar um nome de música. Eu gosto dessa ideia, não sei se eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia. Eu gostei do que eu gostei. Eu gostei do que eu gostei. Música, vai, vai, Júlio. 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 Eu só sabe essas palavras. Eu nunca entendi porque que o jogo de luz da árvore de Natal só era usado no Natal. Eu acho que você pode tomar essa causa pra você e mudar isso. Gente, gente. Porque eu aproveito o Natal porque quando não tem Natal, não tem onde você comprar luzinha. Mas eu gosto de tacar luzinha em tudo. Eu amo, qualquer coisa que é uma moldura, eu boto na moldura e volto uma luzinha. Só que aí eu tenho que esperar o Natal pra comprar a luzinha. Não, porque que as pessoas tem que esperar o Natal pra usar a luzinha? É porque as lojas se enchem de luzinhas pra viver no Natal. E aí ainda fica tudo estocado isso durante o ano, né? Onde que ficam as luzinhas de Natal ao longo do ano? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Pega a luzinha o ano inteiro, pode colar na sala, no banheiro e no chuveiro. Nossa, você tá fazendo agora, é isso? Amor, tá fazendo isso por repentismo. Eu achei que era uma coisa que você já tinha. Que isso ela fez agora? Ai, adoro artistas. Eu descobri que na Caverna do Dragão o Vingador era o Mestre dos Magos. Cadê? Quê? Quer um banquinho? Como gente? Caverna do Dragão. Aquele baixinho? O Mestre dos Magos. Ele e o Vingador, que é o Mal, eles são a mesma pessoa. Quem te disse isso? Eles são a mesma pessoa. E eles nunca vão conseguir sair daquele lugar. Existe um ranking de cidades mais barulhentas e Belém vence. Somos pentacampeões. Isso é verdade, gente. Fake news. Não, mas o ranking existe. Mas Belém existe, assim, uma pesquisa e tal. Não sei como é que é o nome do aparelho que mede a densidade da cidade. Tem um aparelho que mede o barulho de cidade. A densidade do barulho da cidade e tal. E Belém é tenso de barulho. Amor, porque é carro som, é aparelhagem. A gente fala algo. Vamos falar de aparelhagem? Aparelhagem. Eu acho que isso é uma experiência que eu quero ter, nunca tive. E quero saber como que se tem. Um aviso antes. Você, que mora no Sudeste. Brasil tem mais regiões aí, viado. Olha, quem não sabia que lá pra cima existe o Norte, depois o Nordeste. Oh! Aparelhagem é uma grande equipe de som com tecnologia e DJs comandam essa equipe de som. Paredões de som. E aí, cada aparelhagem tem um nome, tem uma especificação, tem um símbolo, por exemplo. Tem uma aparelhagem que se chama Tupinambá, que é o nome de uma tribo indígena. E o DJ, quando ele sobe na cabine dele, a cabine dele tem um formato de oca. E aí, ele entra com um cocara eletrônico todo cheio de luzes. E a nave dele sobe, o negócio abre e vai pra frente. Acontece várias coisas, fogos e os caralhos. E aí, eles, as pessoas que estão na festa, fazem o T de Tupinambá. Se você já viu qualquer outra pessoa no Brasil fazendo o T... Não é de... Isso é... Não é de Toys do... Isso é do Pará, não. É Tupinambá, caralho. É do Pará. Ele tem uma aparelhagem que se chama Rubi. Que aí, a nave do DJ, ele forma a Pedra do Rubi. É feito arquitetonicamente. Ok. Uma peça, uma instalação que tem o formato de pedra. De Rubi, um pouco. É Rubi. E aí, as pessoas que vão na festa do Rubi... Quero ir amanhã. Eles fazem a pedra. Quem já foi à Ilha do Marajó, sabe que o búfalo é o animal específico da Ilha do Marajó. E ele é, tipo assim, um símbolo da Ilha do Marajó. E o búfalo é um, digamos assim, que é um super boi que tem um chifre. Ok. Então, o formato da cabine do DJ é uma cabeça de búfalo com chifre. E aí, a galera que vai na festa faz o chifrinho. Faz o chifrinho. Mas faz enquanto dança? É, enquanto tá dançando, o DJ tá tocando, a galera faz o T. Faz o chifrinho, ó. Você já tá no creme. Aí faz a pedra. Aí tem uma aparelhagem que é não sei o que. Faz a coroa. Aí o povo faz tudo, gente. Eu amo o Brasil. A dança específica é o treme, por exemplo. Como tem o passinho no rio, o funk, a gente tem o treme, que é a dança da periferia. Mas tem um movimento. Ataques esiléticos. Meninos ataques esiléticos. Assim você não tem. Mas é porque acho que a música... Eu acho não, tenho certeza. A música é tão vibrante. Que treme o corpo naturalmente. Tipo, se você tá num estacionamento, você chega com o seu carro pra ir na festa. O DJ vai soltar uma vinheta tão grave que o alarme do seu carro vai disparar. Porque o vidro vai tremer. Então, quando você está numa festa, você palpa a música. Você sente aquela música tão forte, assim, que o seu corpo vai... Vai tremer, sabe? Cara, é... É serápico. É serápico. É serápico. Não usamos drogas, né? A gente usa o treme. A gente usa o treme. A gente usa o treme. Pra que drogas? Use aparelhagem. Você acha que no mundo da música, o grave é menos apreciado do que o agudo? Eu acho que as pessoas estão começando a apreciar o grave. Eu acho que é uma coisa nova. Porque as pessoas... A gente vem de uma história musical que nos fez entender que a boa voz era a voz aguda. Então hoje, com esses realities de música e tal, a galera começa a entender que uma voz grave pode ser uma boa voz para ser apreciada. Você não come um bom vinho. Uma artista que você gosta muito. Um artista? Não. Cabe a mãe. Pode falar. O que você falaria pra Mariah Carey, se você encontrasse Mariah Carey? Mariah, você fica na sede de aparelhar. Vamos fazer um vídeo de Mariah? Vamos fazer um vídeo de Mariah? Vamos fazer um vídeo de Mariah? Parceria estouro, meu amor. Você não tá entendendo. Beleza, gente. Fala charque. Charque pra buceta? Charque pra buceta. Charque não. É um peixe? Não. Charque é carne seca, né? Pra algumas pessoas. Ah, é isso. Eu sempre confundo charque com carne seca. Não. Porque charque, olha a sucessão que eu falo. É um tubarão, né? Você tem um tubarão. Não tem um peixe que chama filhote? Tem chararel? É. Na minha cabeça, cada cabeça tem um formato. Filhote é nosso peixe. Na minha cabeça, filhote é filhote de tubarão. Não sei porquê. Aí, charque é o outro peixe. Que é o pai do filhote. É da família. É. Sempre que eu inventei isso, mas eu inventei. Eu ia trazer uma cachaça de jambu pra você, mas eu não sabia se você ia beber ou não. Pensa só, mas pensa só que pra gente comer todas as coisas que a gente comeu, algumas pessoas morreram pra gente comer as coisas que a gente come. Imagina. Tipo, imagina a primeira pessoa que viu uma uva. Falou assim, será que a gente come essa bolinha? Negocinho verdinho. Essa bolinha, não sei se vai dar bom. E aí alguém foi, imagina a coragem desse humano que falou, eu vou comer, eu como a uva. Eu vou. E aí comeu e falou, tá de boa, pode comer, galera. Vamos todo mundo comer a uva. Tacacá. Tacacá é uma questão. Se você tomar o cacacá de colher, você é preso na hora. Você é, vamos entender. Chega uma viatura na hora, vem helicópteros com agentes, ninjas e vamos nos prender. Você não pode tomar de colher. Nunca na sua vida, atenção família, se poupe dessa humilhação. Nunca. Se alguém falar assim, tacacá, o primeiro que você tem que pensar é, não posso tomar de colher. Primeira coisa, uma vez eu fui, a primeira vez que eu fui tomar o tacacá eu falei, então uma colherzinha. Não, uma colherzinha. Quase fui expulsa do restaurante. É tipo falar pra gente colocar açúcar no nosso açaí, granola, banana, mel. Confete. Uma ofenda. Uma ofenda. Uma ofenda. Uma ofenda não é uma palavra. Uma ofenda. Você conheceu sua bisavó? Conheci, meu bisavô. Ele se chamava Henrique, ele morreu, segundo a sexta do meu nascimento, 112 anos. E eu fui no velório dele, e eu tinha acho que uns 10 anos. E eu lembro dele indo pra Belém, ficando em casa. Ele era um tiozinho, amor negro, foi escravo, super ativo, retinto. Ele era lindo, 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 sorriso, lindo, lindo, músico, tocava, gostava de dançar. E ele era muito ativo, ele morreu de velhice mesmo, não foi nenhuma causa. Olha que coisa. Morreu de velhice. Olha o seu Henrique. Eu tenho um dado sobre a minha avó, que é esquisito. Que é? É assim, ela, quando ela fez 86 anos, a gente falou, que alegria, 86 anos. Aí será que eu exponho ela dessa maneira? Vou expor, vou expor, tá tudo bem. Vai nos enriquecer essa experiência? Vai nos enriquecer essa experiência. Então vamos, é necessário. Minha avó fez 86 anos, aí todo mundo ficou feliz, 86 anos. Aí veio uma tia, uma prima, alguém, e aí falou assim, gente, ela não fez 86 anos, é 90. Por quê? Quando ela conheceu meu avô, ela era, acho que dois anos mais velha. Aí não podia isso, lá em 1500, quando ela nasceu. Mas aí, aí ela fez o quê? Não, tem que dizer, ela esqueceu. Corrupta. Falsificou a própria identidade, a própria certidão de nascimento, pra falar que era mais nova do que o marido. Porque se não, se ele se descobrisse, ia acabar o noivado. Não conta certíssima, porque imagina, nessa época, se a pessoa não podia dizer, se a mulher não podia dizer que ela era mais velha, imagina pra dar a pepeca. Tá vendo? Meu Deus do céu. Eu não sou uma pessoa que dá prejuízo pras pessoas. Nossa, esse não foi um prejuízo. Eu vou falar assim, quando falarem assim, ah, cadê a sexta taça do conjunto? Eu vou falar, ai, Gabi, a mãe não te quebrou. Pronto, tá tudo certo. Cadê eu fazer gifs? Gifs. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Óbvio que não. Sujeito aí, não. O que que você valoriza mais? Conforto ou estética? Acho que ultimamente eu estou valorizando mais, equilibrando os dois. Eu sou muito ligada na estética. Eu amo moda. Isso não é uma coisa negativa. Não, eu amo. Isso é uma coisa ótima. Ó o trovão. Isso foi um trovão. Ó, tá dando pra ver, Família Jesus? É legal. Culpa. Esse é um bom tema. Culpa. Cê acha que é útil? Cara, pega essa porra, bota no vaso, dá descarga, manda pra puta que pariu. Isso é uma merda. Ficou o recado pra Família Jesus. Definição de culpa. Pedaço de cocô dentro de você. Desculpa. Suja. Não. Não. Ai meu Deus. Ela saiu, gente. Gente, olha só. Sem escrúpulos. Eu esqueci que não pode. Não dá nem uma mão na frente. Eu tenho uma amiga que ficou de cama porque ela não conseguia peidar do lado do namorado. Ai, gente, não. De cama. Ela ficou doente. Mas você sentiu um incômodo quando você ouviu meu arroto? Não, foi de boa. Porque isso é uma construção social. Eu acho também, cara. Vamos desconstruir o arroto. É, porque eu sei que é demais pro povo brasileiro. Eu não arroto. Por que não? Eu não arroto porque eu sempre fui educada e tolhida para nunca arrotar. Então eu desenvolvi um sistema que eu acho que eu arroto pra dentro, sabe? Assim, uma coisa que eu... Eu nunca externalizei um arroto, gente. Olha isso. Nunca! Vamos... Vamos... Você vai fazer de ser a menina direitinha, cruza a perna, a princesa não pode arrotar, não pode peidar, sabe? Arroto é um ato político! É isso! Alguém, assim, na história, falou assim, esse ar que sai da sua boca é falta de educação. Alguém decidiu isso. E aí, dali pra frente, todo mundo falou, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Eu tô gritando arrotar, eu acabei de tomar um gosto de vinho e não sei o nome. Nossa, eu posso arrotar qualquer coisa. Eu posso fingir arroto, se eu quiser. Eu não consigo. Eu... Eu não consigo. Não sai nada, gente. Ela passou... Funcionou o plastia! E esse nem era natural, esse eu fiz. Que inveja! Eu não tenho esse recurso vocal de fazer uma arroto. Tem várias coisas que dá pra fazer com as cordas vocais. Tipo o quê? Vai subindo. Eu não fiz com o tecladinho com afinação. Você faz com o pianinho! Eu faço com o pianinho pra fazer com a afinação. Eu tô cantando, dó, ré, ré, ré... Me sentindo aquela música da biose, né? Eu sei qual a vida tá falando. Não, não, não... Não, não... Não, não, eu não... Não, não, eu não... Oh, baby, tu... Eu tive uma fase que eu era, tipo, precisava ler a Susan Miller para fazer qualquer coisa. Mas não é ela, é só uma... O que é isso? Horro, pessoa! Uma rua. Qual o seu signo? Qual o meu signo? Que você olha para mim, que você vê. Sabe o que é chato? Qualquer coisa que eu falar, você vai entender como um julgamento. Uma boa saída. Pode ser um elogio, mas você vai ver que eu não te... Ah, você acha que eu sou... É, porque tem esses papapapá dos signos, né? É. Eu amo o leonino, porque leoninos são... Eles se acham o máximo, mas eles não querem se achar o máximo sozinhos. Eles falam assim, gente, eu me acho o máximo, você é o máximo. Deixa eu te mostrar como você é o máximo tão bem, assim como eu. Que isso? Quem é? Quem é o Garrett? Será que é o Garrett? Pois não. Coitada. Quem é? Charcado. Não, não é ele não, porque a gente tinha que botar pra casa do carro. É o moço do seguro do carro. Tá na chuva, né? Peraí, fiquem aí. Gente, eu não fui pegar o carro pra mostrar pro moço do seguro. Outra coisa que eu queria falar é... É o que maravilha, morreu, né? Uhum. Mas eu não tinha certeza absoluta. Uhum. Aí fica a questão. Você quer ser uma pessoa que as pessoas não têm certeza se morreu ou não? Tipo assim, Gabi Amaranthes morreu já? Vamos ver. Aí procura. Você quer ser essa pessoa que as pessoas não têm certeza se morreu ou não? Ou você quer ser uma pessoa que as pessoas sabem que morreu ou sabem que era um antigo? Michael Jackson. Todo mundo sabe que o Michael Jackson morreu. Se bem que eu tenho uma teoria que... Ai, meu Deus. Eu tenho uma teoria que... Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu tenho uma teoria que... Ele não morreu. Ok. Voltando à pergunta. Sabe em quem que eu penso muito? Quem? Rita Lee. Rita Lee tá metida no meio do mato com um monte de gato. Ela tá ótima, eu acho. Ela tá bem ótima. Eu nem sei se ela tá ótima, mas a minha imaginação de Rita Lee num momento ótimo da vida dela. É porque as pessoas conhecem o meu lado em cantora, mas eu sou atriz também. Cadê? Cadê? Vai lançar agora, acho que início de 2019, chama Serial Caddy. É uma serial killer que mata machistas. Eu batia a cabeça e não doeu, eu tô com certeza bêbada. A primeira... Vai entrar no cinema? No cinema. Tipo, é. Pode ser amanhã... Cara... Serial Caddy? Falking Heads, David Byrne autorizou o Psycho Killer pra virar rapariga cascavel. Família Justiça, nós temos uma missão que é lotar os cinemas... Serial Caddy. No dia que tiver passando Serial Caddy. Serial Caddy. Esse nome parece que tão me zoando e eu gosto disso. Seja... tem autoestima. Não é uma merda isso. Isso! Tudo tá errado então. E se você é uma mulher negra então, aí é pior, né? Porque se você é uma mulher negra e você é metida, meu amor, aí você é a pessoa mais insuportável do planeta. Porque você é preta, você não pode ser metida. É tipo isso. Basta! Basta! Dizemos não. Sofá do Saia Justa, um prazer ou uma pressão? As duas coisas. Descorra sobre. As duas coisas, porque tem aquela pressão que a gente, que é pessoa pública e que fala alguma coisa e que isso pode se tornar um absurdo sente, que eu acho que não é só o Sofá do Saia Justa, o mundo, é o planeta, né? Porque você tem que... Que é legal, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, a gente tem que entender que a gente não pode normalizar preconceito. A gente não tá mais na década de 80 em que a gente fazia piada com preto e era legal, com índio era legal, com gay era legal e essas coisas já mudaram. Então a gente tem que ter cuidado mesmo. Mas aí a gente tá vivendo uma fase de transformação que a gente tem que entender, que a gente tem que respirar. Porque também o Sakamoto fala uma coisa muito legal, que o Brasil tá precisando de amor, mas também de muita interpretação de texto, né? E tem muita gente que não tá sabendo interpretar texto. Essa pressão de você dizer uma coisa, existe. Porque aquele sofá ali, ele reverbera pra caramba. Sendo a única mulher negra no sofá também, foda, né? Aí, amor, você tocou num outro ponto. Eu vou tomar mais um vinho aqui, porque eu vou falar. É assim, a gente tá vivendo um momento de transformação no Brasil. Correto. Ok. As pessoas, elas estão começando a entender que pessoas negras vão ocupar os espaços. Amém. Quando você chega num lugar que você... Eu sou a negra única em vários lugares. Você é a negra única. E mesmo que uma empresa me chame pra fazer uma propaganda, ou uma outra mulher negra, porque... Eles têm que colocar, senão vai ficar feio, hoje em dia, se não colocar, se não tiver uma pessoa negra. No caso do Saia Justa, eu tenho muito acolhimento, porque eu tenho uma equipe de mulheres que me acolhem, que me respeitam. Mas elas sabem que tem coisas ali que eu tô falando, que mesmo que elas queiram, elas não vão entender, porque elas são todas mulheres brancas. Tanto as mulheres que estão comigo no sofá, quanto as mulheres que são ali da equipe de conteúdo, da produção e do marketing. Backstage. E a única mulher negra que vem lá no maquiador é uma mulher que limpa. Além de mim. Somos três no meio de cinquenta, sei lá. Então, elas estão querendo abrir, elas entendem a necessidade de abrir, porque tem muita gente que tá fazendo isso de uma forma séria, mas tem muita gente que se oportuniza disso. Então, pra gente que é negro, fica um pouco chato a gente ter que tá dizendo pras pessoas o óbvio, explicar o óbvio. E a única mensagem que eu quero deixar aqui pra quem é branco é que quando você vê uma pessoa negra num espaço, você tem que acolher essa pessoa. Sabe? Porque tá ali, é muito difícil. Falar tudo o que eu quero falar é difícil. Chegar na cara da pessoa e dizer você é racista. A pessoa surta. Ela não para pra pensar, caramba, mas será que eu tô sendo racista? Sabe? É uma parada muito... E aí eu sou a única mulher do Norte, a única mulher que tá falando das questões da Amazônia, porque a gente nem olha pra essa região. A gente acha que o Brasil vai só até o Nordeste, que lá pra cima não tem mais nada, ou só floresta, né? Ou só jacaré. Mas temos muitas coisas muito maravilhosas. As pessoas sabem, mas elas continuam tendo essa falta de informação. Porque é uma questão também cultural, né? A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende de educação, da formação do Brasil. A nossa educação africana, da nossa constituição. A gente acha que os africanos vieram pra cá de boa. E que os índios... É aí, galera. Chegamos aí, somos de Portugal. A gente quer morar aqui com vocês, vai sendo uma boa, sabe? A gente não sabe que pessoas morreram, que mulheres foram estupradas. E que pessoas foram trazidas nas piores condições pro Brasil. E assim se constituiram essa nação. Então a gente vira os olhos pra esse lado da história que é tão importante nossa. Então tá ali, às vezes... O racismo é uma parada tão foda que te aperta o coração que eu acho que é um trauma. Porque eu já sofri um acidente de carro. E já sofri a fatalidade do racismo. O racismo é pior do que um acidente de carro. Sabe? Dói tanto. Só que você não tem ferimentos aparentes. Não tem sangue. Não é o teu braço que quebrou. Foi o teu coração, cara. Sabe? E aí... Você fica ali... Caralho! E eu sou uma pessoa pública, uma artista. As pessoas pensam que a gente não passa. Então eu falo que é pras pessoas pensarem... Caramba, mas é a Gabi que é uma artista que tá em um lugar legal. Tá passando por isso. Imagina essa mulher preta que tá lá na periferia ou num lugar mais longínquo lá. Muitas pessoas negras no Brasil inteiro. Porque a gente é... Mais de 54% da população. Isso porque não saiu um novo censo que eu acho que vai reformular isso. Porque tem pessoas que nem se enxergam negras. Pessoas que tipo... Caramba, mas eu sou preta, eu nem sabia. Ou que não diz que é negra porque tem medo de sofrer preconceito. Sabe? Quando aquela advogada, a doutora Valéria Santos, passou por aquela situação horrível que viralizou na internet. Uma das tantas, porque hoje a internet é boa. Porque ela ajuda a viralizar esse tipo de situação. Eu fiquei muito tocada porque na entrevista dela na coletiva, logo após o acontecido, ela não queria dizer que era racismo. Porque ela tava com medo de que as pessoas fossem colocar ela nesse lugar da vitimização. Alguém inventou essa palavra, vitimização. Alguém inventou essa outra palavra mimimi. Pra desmerecer todas as nossas lutas. Sabe? Tipo, é um plano muito sódido aí que tá rolando, sabe? Então, as pessoas têm que entender que uma pessoa diferente, falando de diversidade e de inclusão, porque o LGBTQ, se for uma mulher trans negra, ela sofre triplamente. Porque ela é trans, porque ela é negra e porque ela também é mulher. Porque quando se mata um travesti no Brasil, não tá se matando uma pessoa só porque ela quer ser o que ela é. Tá se matando uma pessoa que tá tentando ser o que ela é, que é uma mulher. E são as mulheres trans que morrem. São elas que são assassinadas. Então tá matando o feminino que tá naquele corpo. São as mesmas lutas. A gente tá tudo junto. Mulher trans, mulher preta. Tem a questão da interseccionalidade, sim, a gente sabe. Mas tá todo mundo no mesmo barco. Vamos se unir, vamos lutar pra que o mundo seja melhor. Nossa, que filosofia agora, gente, ouvindo. Ai, mana, me abraça, me dá amor, sabe. Eu sou um ser pra ser amada, gente, tá vendo? Tô aqui nesse mundo pra ser amada. Aí tem um monte de gente que quer ser amada. É isso. É isso, eu não chorei, tá? É, eu chorei. Essa vez, tá? Dois vivas no Brasil! Mas é isso, como diz a Monique Evelyn, tem que ter coragem de falar. É. Eu vivi com racismo a minha vida toda e eu não pedi pra viver com ele e eu tive que viver. E eu tive que aprender a viver com ele, então vocês também tem que aprender a resolver. O racismo é um problema de vocês aí, né? É que todos estão lindem, eu não tenho que lidar com isso. É, vocês que inventaram essa porra aí, eu não tenho jeito de vocês, cara. Pagar meu terapeuta, eu não tenho jeito aí de vocês. Igualar essa porra. E por que tem isso também? É você ser a única mulher numa roda, no saia justa. Você te coloca também num lugar em que você tem que saber tudo sobre... Representar todas as mulheres negras do Brasil no programa de televisão. É uma merda isso, cara. É síndrome da heroína, sabe? Deixa eu... Vamos fazer uma massagem aqui porque é uma carga, hein? Fala uma carga aqui nesse ombro. Nossa, vamos melhorar. E sabe que é uma outra coisa que eu acho que é muito pior, assim, do que ter que representar? É que você, além de ter que representar, você acaba disputando as vagas que tem com outras mulheres negras. E acaba gerando uma competitividade e uma rivalidade entre mulheres negras. E eu sempre vejo, ah, a gente tá querendo a Gabi e aí tem, assim, uma lista de mulheres que são mulheres negras. E uma outra lista de mulheres brancas que tem, sei lá, nove vezes mais oportunidade de poder estar. Não tô falando de um exemplo de beleza, mas se a gente for ver, Djamila fala muito isso. A gente quer se enxergar nos livros didáticos, principalmente no poder público, né? Judiciário, no legislativo, no executivo. Votar em mulheres, mas em outras mariéries e tudo isso que a gente já fala pra caramba. Mas eu tava vendo uma pesquisa da ONU que falou que a igualdade de gênero talvez chegue daqui com 80 anos e a igualdade de raça com 120 anos. A gente podia dar uma aceleradinha nesse processo, né, Lerda? Eu queria estar viva pra poder ver as coisas melhorando, sabe? Mas eu tenho duas sobrinhas filhas, que são duas meninas negras, e é um ato político. Eu não sou mãe, eu não sou tia mãe. Elas são minhas filhas. E aí eu vejo quanto que é importante essa questão da representatividade. Porque eu nasci sem nenhuma representatividade. Eu só queria ser paquita. E aí hoje eu digo pra minhas sobrinhas que o cabelo delas é lindo, que a pele delas é linda, que a cor delas é linda. E é uma parada que já vem com elas, porque elas já começam a ver também outras crianças, outras meninas também que são negras. E que trazem, que engrossam esse caldo, sabe? Tem que causar discussão e tem que promover a mudança. Pronto, agora eu não quero parar de falar muito. Porque é o meu lugar de falar. É o meu lugar de falar. Você aí que é branco, isso tem que ser insuportável pra você, hein? Racismo tem que ser insuportável pra você, hein, branco? Não basta reconhecer os seus privilégios. Tem que abrir mão. Não basta eu falar, ah, eu entendi que eu tenho umas facilidades na sociedade. Tem que falar, toma esse bolo. Porque a gente fala, ah, eu reconheci que eu tenho uns privilégios. Mas, ah, não vem pegar no meu bolo. Meu bolo é meu. Não mexe, não, não tem culpa se escravizar numa galera aí. Não fui eu. Não fui eu que escravizei. Não fui eu que torturei. Então não é comigo esse esquema. Nada com isso. Lide com esse papinho. Atenção. Amanhã, Gabi... Sai a Justa em Belém. Faz festa. Êêê! Não, mais festa. Êêê! Muita festa! Sai a Justa em Belém, dia 3 de outubro. Quanto a tu. O Sair A Justa vai ser uma semana antes do Círculo de Nazaré, é o primeiro Sair A Justa do Norte. E no Teatro da Paz, que é um teatro lindo. É um dos teatros mais lindos do Brasil. E vamos ter Fafá de Belém como nossa convidada local Gente, e o dia que eu descobri que Fafá de Belém, o nome dela é Fafá de Belém Porque ela é Fafá de Belém Fafá que veio de Belém do Pará Você sabia que ela era de Belém do Pará? Pra mim, ela era Fafá de Belém Fafá de Belém é porque a Fafá é de Belém Ela é de lá, meu amor Ela é de lá Foi um dia importante na minha vida Fafá de Belém é dona Almonete Nossa, Dona Almonete Nossa Duas maravilhosas Fafá e Dona Almonete como nossas convidadas E as minhas parceiras Sayas Mônica Martelli, Pitty e Astrid E eu A Sayo Preta de Belém do Pará Tá lá O Sayo justa bem animado, bem feliz Pra gente poder votar Ele não, bem inconsciente Não, tem que dançar o trem Nossa, muito bom da vida assistir Tchau Tchau